Se você quer brigar E acha que com isso eu estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou perdendo Se você quer brigar E acha que com isso eu estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou perdendo Pode tirar seu time de campo O meu coração é do tamanho do trem E quase a você Eu amarrei uma de cem Pode vir quente que eu estou perdendo Mas se você quer brigar E acha que com isso eu estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou perdendo Pode vir quente que eu estou pervendo Vem, vem que não tô Basta o meu pé Pode tirar seu tímido e campo O meu coração é do tamanho do trem E quando a você eu amarrei mais tempo Pode vir quente que eu estou pervendo Mas se você quer brincar E acha que com isso estou sofrendo Vem, vem, vem Pode vir quente que eu estou pervendo E acha que com isso estou sofrendo Estou pervendo Estou pervendo Uh, uh, uh Uh, uh, uh E acha que com isso estou sofrendo Estou pervendo Estou pervendo Estou pervendo Estou pervendo Estou pervendo Estou pervendo Legenda por Sônia Ruberti